Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro, do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, onde eu posto meus contos e livros e poemas para download gratuito, do Nitro Dunjo, meu blog de dicas de RPG e do Melhor Seu Inglês, o meu canal do YouTube e minha conta no Instagram de dicas diárias de inglês. E começa agora mais um Nitro Dicas, que é o meu V-log de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Lembrando sempre que a melhor maneira de você aperfeiçoar a sua escrita é lendo muito, escrevendo muito e reescrevendo mais ainda. Continuando a série de vídeos sobre desenvolvimento de personagens, hoje nós vamos ver como trabalhar com os seus personagens para envolver os leitores personagens emocionalmente. Ou seja, hoje vamos continuar a série de como aumentar a identificação do seu leitor com os seus personagens, falando algumas técnicas e recursos que o escritor pode usar em suas narrativas para que os leitores sintam simpatia pelo seu protagonista, para que os leitores se identifiquem e gostem dos seus protagonistas. A primeira impressão que o leitor tem do seu personagem pode ajudar ou prejudicar no envolvimento emocional com a história. Normalmente o leitor tende a se sentir mais confortável e atraído para personagens que se parecem com ele ou que pertencem a um tipo com que ele se identifica. É por isso, por exemplo, que a literatura juvenil usa protagonistas com idades semelhantes a dos seus possíveis leitores, vivendo experiências análogas, como problemas de amadurecimento, a descoberta do sexo, as dificuldades de transição para o mundo adulto, entre outros temas. As coisas que nos fazem instantaneamente gostar ou não gostar das pessoas que conhecemos na vida real são praticamente as mesmas que nos fazem instantaneamente gostar ou não gostar das pessoas que conhecemos na ficção, pelo menos na primeira impressão. Nós nos sentimos imediatamente à vontade com um personagem de ficção que nos lembra de coisas que nós gostamos em nós mesmos. Por outro lado, quando nos deparamos com um personagem que representa tudo aquilo que não gostamos em nós mesmos, a primeira impressão que temos desse personagem será negativa. Entretanto, a dinâmica entre os seus personagens e o leitor é bem imprevisível, subjetiva e, visto que, ao mesmo tempo que gostamos do que é semelhante a nós, existe também o fator da atração dos opostos. E muitas vezes, um personagem que nós gostamos inicialmente se torna detestável ao ocorrer da leitura. E um personagem também, quando um personagem que nós detestamos inicialmente, pode se tornar fascinante ao longo da leitura. A primeira impressão de um leitor, apesar de importante, ela é superficial, a primeira impressão de um personagem. Se a primeira impressão for positiva, aumentam as chances de identificação do leitor com esse protagonista. Mas, se a primeira impressão for negativa, o escritor terá que trabalhar mais ardualmente para conquistar o leitor. Porém, existem ferramentas muito mais poderosas do que a primeira impressão causada pelo seu protagonista. E, por exemplo, a empatia e a curiosidade ajudam muito ao escritor envolver o seu leitor com os dramas de seu protagonista. Enquanto tendemos a gostar de protagonistas que nos são semelhantes, também podemos nos entediar com eles. É a estranheza e não a familiaridade que excita a nossa curiosidade e a curiosidade do leitor. O trabalho é balancear os elementos que o protagonista tem em comum com o leitor com os elementos que ele tem de diferente. E não importa se a primeira impressão foi negativa ou positiva, porque existem essas outras ferramentas para você fazer o leitor sentir simpatia ou antipatia, se for objetivo, em relação aos personagens da sua narrativa. Existem alguns fatores que trabalham no sentido de provocar a simpatia no leitor em relação ao seu personagem. Então, um dos primeiros e mais superficiais é a beleza física. A beleza física de um personagem pode provocar tanto simpatia quanto antipatia no leitor, dependendo do modo como é trabalhada na narrativa. Uma dica para você envolver mais o seu leitor é evitar muitas descrições físicas de beleza, construindo a imagem através das reações e do ponto de vista dos outros personagens. Dessa forma, o leitor cria a sua própria imagem do personagem, a sua própria noção de beleza, e que será, assim, muito mais atraente do que qualquer descrição. A aparência física não garante simpatia ou antipatia, ela é apenas mais um elemento das camadas do personagem. E muito cuidado com os clichês quando se trata de aparência física. Muitos leitores mais experientes poderão rejeitar uma história que tem, ou mais uma mulher belíssima de corpo e pele perfeita, ou mais um herói com corpo de halterofilista e que também fica ótimo de terno. Personagens descritos como muito atraentes podem até mesmo causar antipatia, se forem percebidos como vaidosos ou arrogantes, e dependendo do modo como usam essa beleza na narrativa, para manipular os outros, para causar danos, para humilhar, por exemplo. Um personagem pode passar por situações onde é vítima, salvador, ou onde terá que se sacrificar para um bem maior. Cada um desses recursos narrativos pode provocar simpatia ou antipatia no leitor, novamente do modo como ele é utilizado. Quando um personagem se torna vítima dos eventos de uma narrativa, o leitor irá sentir pena da personagem e esperará que ela seja salva de alguma forma, e se envolvendo emocionalmente com a história. Por isso, porém, isso tem um preço, porque a personagem, quando ela é vítima, ela fica fraca, e a pena do leitor poderá, caso a narrativa não ajude, se transformar em desprezo. Pode-se trabalhar esse elemento, né, da vítima, descrevendo em detalhes que o personagem, por exemplo, não teve chance nenhuma de se tornar, de evitar se tornar vítima de uma situação, ou que não tem chance de escapar de uma situação onde é vítima. Outra forma é mostrar a personagem corajosa, né, se recusando a entregar ao desespero, ou ao sofrimento físico e emocional, ou caindo e levantando, caindo e levantando, também gera muita simpatia. O leitor irá se identificar com um personagem também que age como salvador, libertando outros personagens da narrativa de situações difíceis. O personagem será admirado mesmo se o resgate falhar desse personagem salvador. Porém, existe o risco do personagem salvador ser visto como um tolo pelos leitores, caso a falta de planejamento de sua tentativa de salvamento ou resgate deixe situação muito mais complicada do que antes. Outro motivo de antipatia é quando o salvador tira o protagonismo de outros personagens. Isso acontece quando o personagem salvador age com um ar de superioridade em relação a quem está salvando, ou se gabando, né, de que se não fosse por suas ações, ninguém seria salvo e todo mundo deve gratidão a ele. Nesse caso é a vaidade, é o gabar-se de seus feitos que gera antipatia no leitor, principalmente no caso de personagens de cunho mais sério, de cunho mais dramático. Porém, a regra da vaidade causa antipatia, causa simpatia, que é causa antipatia, se inverte em personagens cômicos, né. Os personagens cômicos, eles podem ser vaidosos e cativar os leitores mesmo assim, porque suas ações, palavras e atitudes geralmente são desastradas e ridículas, fazendo com que a imagem que eles têm de si mesmo e a imagem que os outros possuem deles sejam opostas. Essa contradição, né, gera o humor e aumenta a identificação dos personagens, que o personagem passa como um ridículo e é muito engraçado. Agora, o sacrifício do protagonista, né. O sacrifício do protagonista nem sempre gera simpatia nos leitores. Antes que os leitores admirem um personagem por um sacrifício, seja físico ou emocional, que ele irá fazer, essa ação de sacrifício precisa ser bem justificada. Os leitores precisam entender a importância da causa pela qual o protagonista se sacrificará e precisam ter certeza que não existe nenhuma outra forma de resolver esse problema da narrativa. Os leitores, muitos leitores sentirão antipatia de um personagem que se sacrifica apenas, por exemplo, pelo desejo de ter uma morte gloriosa ou para que outras pessoas o admirem, né, por vaidade, né. Novamente aqui, a vaidade e a arrogância são fatores que podem atrapalhar o uso do sacrifício como forma de gerar simpatia no leitor. Um dos elementos mais importantes para gerar simpatia pelos personagens são os planos e propósitos e as motivações desses personagens. Escritores iniciantes muitas vezes cometem o erro de ter seu protagonista apenas reagindo, aquela esponja, aquela bolha, reagindo aos eventos da história. As reações do protagonista podem até, nesses casos, serem perfeitamente razoáveis, mas o resultado é um personagem bobo, esse pastel, que parece que não tem nenhuma iniciativa e que é empurrado pelos eventos até o final da história. Então, como regra geral, a simpatia do leitor pelo personagem aumenta com a importância das motivações e os objetivos do protagonista e a quantidade de esforço que esse protagonista precisará fazer para atingi-los, né. Então, tem que ralar mesmo. Se a luta do protagonista for fácil demais, ou se, como eu gosto de dizer nas leituras críticas que eu faço, né, se o protagonista está surfando na narrativa, se não está tendo dificuldade, se não está lutando, e principalmente, se o que ele consegue, ele consegue de maneira muito fácil, o leitor se entediará rapidamente e o protagonista se tornará antipático e chato. Motivações fortes envolvem o leitor. Personagens que buscam algo, que possuem necessidades fortes, que desejam algo com muita intensidade, eles provocam simpatia nos leitores, mesmo que sejam personagens desprezíveis, anti-heróis ou até mesmo vilões. Isso acontece pelo fenômeno da empatia, porque esse desejo intenso por algo, ele é parte da experiência humana. E ao ver dramatizado numa narrativa, nós tendemos a nos envolver, porque sabemos exatamente como o protagonista está se sentindo, mesmo que seja um personagem completamente diferente de nós. Quando a história é sobre um plano do personagem, por exemplo, como histórias de assaltos, invasões, espionagem, golpes contra bancos, etc., ou quando a história é sobre a necessidade do personagem, a intensidade com que o personagem busca os seus objetivos causa simpatia no leitor. É por isso que o leitor acaba torcendo para que o protagonista tenha sucesso, mesmo em ações terríveis, como roubos, assassinatos, ou, por exemplo, num romance, o plano de acabar com um casamento feliz, um amante que tem um plano de acabar com um casamento feliz. Uma vez que você envolve o leitor nos planos e nos sonhos do seu protagonista, você o mantém cativado e virando páginas até chegar ao final da história. Agora vamos ver um exemplo, porque exemplo é doido demais. Usando o filme Matrix como exemplo disso que eu falei hoje, vejamos como os roteiristas trabalharam o Neo para que o público sentisse simpatia por ele. O Neo tem uma bela aparência física para causar uma boa primeira impressão. Ele não é vaidoso, pelo contrário, ele parece ser tímido e retraído no começo da história. Sua fragilidade, seu medo dos agentes no começo da narrativa provocam identificação pelo público. Ele é também, né, mostra que ele também é curioso, ele é ativo, ele buscando inicialmente descobrir o mistério da Matrix e o segredo dos terroristas Trinity e Morpheus. Mais tarde ele decide conhecer mais sobre a Matrix e ele desenvolve novas motivações e necessidades, como, por exemplo, a de descobrir mais sobre sua própria identidade. E quando ele é vítima dos acontecimentos, por exemplo, quando ele é atacado pelos agentes inicialmente, ou mais tarde, quando ele se vê em situações difíceis, o Neo sempre luta, ele sempre tenta escapar ou resistir de alguma forma. E o sacrifício que ele faz no final, né, em várias páginas da narrativa, principalmente no final, ele é justificado na narrativa. Ele também joga sua vida em risco para libertar todos da Matrix e não por vaidade pessoal. E até mesmo lá no finalzinho, os roteiristas continuam trabalhando a simpatia do protagonista, encerrando a narrativa com o Neo dizendo que pretende, né, ajudar todos que queiram acordar ou se despertar da Matrix. Então é isso aí por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e pela confiança. E esse foi mais um Nitro Dicas, que é o meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Aí eu convido todos vocês a visitarem lá o meu Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, em onde eu disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. Tem também no Facebook, né? E eu tenho também uma conta no Instagram, o Newton Nitro, eu coloco muita coisa de escritor lá. Também trabalho com leitura crítica para escritores, onde eu analiso manuscritos e coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. Basta entrar em contato, preços acessíveis. Eu também dou aulas de inglês por Skype, que são aulas particulares, focadas em conversação e para todos os níveis. Basta entrar em contato também, preços acessíveis. E conheça aqui no YouTube o meu canal de dicas diárias de inglês, o Melhor e Seu Inglês. Nós temos também o Melhor e Seu Inglês Podcast e o Melhor e Seu Inglês no Instagram e no Facebook. Dá uma checada lá. Eu vou ficar muito feliz se vocês nos visitarem. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro e aguardem o Marca da Caveira, que é o meu primeiro livro da trilogia Legião, que é uma saga de fantasia medieval sombria e adulta, feita para o cenário de RPG Legião, a Era da Desolação, da editora Redbox. O livro do cenário Legião, a Era da Desolação, que também conta com os meus inscritos, é o cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon e deverá sair em breve. Contribuir lá bastante. Espero que vocês gostem. E vamos continuar escrevendo, pessoal, porque escrever é doido demais. e até o próximo NitroDicas!